Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre as razões que eu tive pra escolher o curso de Direito. Teve razões que são assim, ok, teve outras que foram mera bobeira, coisa de adolescente, porque eu precisei escolher o meu curso com 17 anos, pra 18, assim, eu ainda tinha 17 quando eu me matriculei na faculdade, e não tem como você saber o que você quer fazer pro resto da vida com 17 anos. Então, naquela época, eu tinha algumas razões pra escolher o curso e eu vou contá-la pra vocês agora, tá bom? E antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal pra acompanhar novos vídeos, dar like e mostrar pras pessoas que tem vontade de fazer o curso de Direito quais foram as razões que eu fiz pra escolher o curso. Foi porque eu gostava muito, 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 muito de ler. Eu adorava ler e também, consequentemente, eu gostava de escrever. Não escrevia nada relacionado aos livros que eu lia, mas eu gostava tanto de ler muito, quanto de escrever muito. Eu acredito que escrever, eu gostava muito tempo antes de gostar de ler, porque teve uma fase da minha vida que eu detestava ler. Outra razão foi que eu achava que o curso era muito bonito, porque você estudar as leis, é um curso tradicional, muitas pessoas tinham vontade de fazer aquele curso, então, assim, não devia ser um curso ruim pra tanta gente querer fazer por ser tão tradicional, né? Então, essa foi uma das razões que me fez pensar, poxa, pode ser algo que eu queira levar pro resto da minha vida. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer foi ser na área de humanas, porque exatas e biomédicas nunca, e área da saúde, nunca foi a minha praia, eu nunca gostei. Então, eu falei assim, gente, eu preciso de um curso na área de humanas e que não tenha nenhum tipo de matemática. E é a única opção que eu tinha direito, porque administração tem conta, contabilidade tinha conta, pedagogia tinha estatística, psicologia tinha anatomia, então eu não queria nada que fosse assim, eu precisava de um curso que fosse totalmente humanas, que é o curso de direito. Quando eu finalmente consegui decidir qual curso eu queria seguir, pra qual área eu ia tentar vestibular, eu vi o leque de opções que tinha na carreira de direito, porque eu comecei a falar assim, eu quero ser desembargadora, mas se eu não conseguir, quais são as outras ideias que eu ia ter, quais são os outros leques de profissões que eu teria a ter? Então, eu podia ser advogada, juíza, promotora, oficial de justiça, delegada, escrivão, professora, Então, assim, eu tinha muitas opções de qual carreira eu ia seguir, na verdade eu tenho, né? Muitas opções de qual carreira eu ia seguir, então acabou que isso me levou a escolher o curso. Porque, caramba, se eu não quiser ser isso, eu posso ser isso, se eu não quiser ser isso, eu posso ser isso. Então as opções são muitas, o que me agradou muito. E o último caso que me fez falar, é esse curso que eu vou fazer, é o direito, foi quando eu passei no vestibular. Eu passei pra três áreas diferentes, entre aspas, são cursos um pouco diferentes um do outro, que foi engenharia ambiental, com ênfase em sanitarismo, pedagogia e direito. Eu parei pra pensar, poxa, engenharia já tava descartada assim, desde o início, eu não sei nem porque que eu tentei. Pedagogia sempre me lembra escola, criança gritando, e isso não é o meu forte, eu detesto criança gritando, apesar de achar que eu ia gostar de trabalhar em administração escolar, mas, né, na época... Pedagogia não se resume só nisso, né? Na minha cabeça era só criança, pequena, fazendo bagunça. Então eu, tipo assim, descartei totalmente a opção, e depois eu pude saber que talvez eu fosse gostar da área de administração escolar. Mas enfim. E o terceiro curso foi direito. Então olhando essas opções que eu tinha, eu preferi fazer o curso de direito. E aqui estou eu terminando o curso. Quis trocar de curso no meio do negócio? Quis trocar de curso. Minha mãe deixou? Não. Então a gente continua no direito mesmo. E de certa forma não é algo que eu me arrependo, por mais que o curso não seja hoje. Tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, quando eu comecei a fazer o curso, apesar de ter sido mostrar diferente do que realmente a gente acha que é, é um curso muito bom. Você aprende coisas assim, que na prática da sua vida muda completamente. Mas, não sei como é que vai ser daqui pra frente, é algo que eu quero falar depois. Esse vídeo é só pra falar pra vocês por que que eu escolhi o curso de direito. Então é isso, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis dar um geral pra vocês, pra vocês conseguirem escolher o curso, pra vocês me contarem também qual foi o curso que vocês escolheram e por que que vocês escolheram esse curso. Me conta aqui nos comentários, que eu tenho certeza que quem escolheu o curso novinho, ou escolheu errado, ou tinha esse dom pro resto da vida, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!